salve meu povo tudo tranquilo olha só nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como eu fiz essa ilustração que eu uso aqui como imagem de perfil do canal lápis de esmeralda esse desenho aqui na verdade é meio que um autorretrato meu né é um autorretrato aí no estilo bem cartunisco e esse cara é um estilo de desenho que eu gosto bastante de fazer eu acho que é um estilo bem legal porque na grande maioria das vezes com poucos traços ali você consegue atingir um resultado bem bacana e como eu queria que o canal algo que fosse bem dinâmico algo bem simples mas que representasse bem o seu conteúdo eu optei então por esse estilo e o primeiro passo então foi fazer o rascunho no papel fazer a line art com caneta esferográfica digitalizar e tratar essa imagem lá no photoshop e por fim jogar umas cores digitais aí com o autodesk sketchbook e assim cara eu gosto muito de usar a caneta esferográfica para finalizar os meus desenhos eu acho que a esferográfica é um material de desenho bastante versátil ele é bem barato e você encontra aí de baseada em qualquer papelaria e outra coisa bem legal cara que você consegue variar bem o traço e de acordo com a pressão que você exerce no papel ou de acordo com o ângulo da ponta da caneta você consegue facilmente fazer uma rachura e logo depois partir com um traço mais suave sem ter que trocar de material o único ponto negativo talvez é que a ponta da caneta acumula tinta com muita facilidade e se você não ficar limpando corre aí um grande risco de estragar o seu trabalho então a dica aqui é ter sempre a mão outro pedaço de papel para ir limpando aí a ponta da caneta de tempos em tempos e olha aí como é possível mudar a espessura do traço e fazer essa transição de uma cor mais chapada para um degradê numa boa e para esses traços mais longos aqui o segredo é você não colocar muita pressão na caneta vai na boa na maciota traçando com a mão bem leve depois que eu limpei o desenho eu resolvi fazer uma outra versão e comparar os dois eu curti mais essa segunda aqui e é ela que eu vou digitalizar e tratar lá no photoshop e aqui no photoshop eu vou basicamente ajustar o contraste equilibrar os níveis de preto e branco e posterizar a imagem eu sei que vou perder um pouco aí da nitidez dos traços da caneta mas não dá nada não vai ficar até legal cara porque ela em arte vai ficar agora com uma cara bem rústica lembrando aí o estilo de desenho bem underground eu vou salvar essa imagem com uma resolução de 400 dpi e agora eu vou lá para o sketchbook cara e aqui vem o desafio porque eu não manjo nada de colorização digital e como eu não tenho um tablet nenhuma mesa digitalizadora eu vou ter que me virar como um notebook velho de guerra e como ele tem tela touch eu vou usar uma caneta basicona dessas que você ganha de brinde aí em feiras de produtos de tecnologia então vou trabalhar aqui com algumas camadas sendo que a camada da line art eu vou deixar no modo de multiplicação e todas as camadas de cores eu vou jogar abaixo dela eu vou usar aqui os pincéis e as canetas básicas todos com a configuração padrão do aplicativo mas eu vou habilitar aqui dois recursos que são bem bacanas cara um deles é o recurso de traço regular e o outro recurso de traço preditivo isso é para me ajudar a estabilizar os contornos e por mais que seja um desenho bem simples eu vou aplicar aqui algumas técnicas básicas de iluminação sombra e volume e com uma camada de cor um pouco mais escura que a cor base da pele eu vou pintando algumas sombras do lado que será o oposto ao ponto da luz principal você pode observar aqui que na camada de cor de pele eu deixei algumas áreas sem preenchimento e são essas as áreas que receberão a iluminação e aqui eu usei a ferramenta de desfoque para dar uma suavizada e no encontro dessas duas cores as cores amarela e azul eu fiz uma nova camada para as lentes dos óculos e fui ajustando a sua opacidade para dar uma impressão de transparência e com a ferramenta caneta de pintura eu fiz os reflexos de luz numa camada acima da camada das lentes como o cabelo e a barba precisam ficar grisalhos eu vou trabalhar com uma camada base que eu pintei em tom de cinza e acima dela eu criei mais duas camadas para fazer os fios cada camada de fio tem uma opacidade diferente para dar aquela profundidade no desenho de uma corada no nariz do personagem com vermelho bem chapadão mas aí eu fui diminuindo a sua opacidade e suavizei as suas bordas com a ferramenta de desfoque e por cima dessa camada eu fiz as sombras no interior da boca e joguei alguns pontos de iluminação no nariz nos lábios na face e na orelha sempre tentando ali equilibrar os tons e a opacidade das camadas por fim de volta no photoshop eu vou dar uma organizada nessas camadas e adicionar um background amarelo vou dar uma iluminada nele e assim a luz do rosto do personagem terá um pouco mais de sentido vou dar um tapa também na iluminação da barba selecionando apenas essa camada e depois eu vou ajustar o seu estilo para superexposição de cores e vou também aí dando um grau na sua opacidade vou fazer algo parecido também com a lente dos óculos jogando nelas ali um reflexo de luz e já era pessoal a ilustração está pronta e ela tem exatamente a cara aqui do canal e ó a intenção não era ser um tutorial né até porque como eu comentei cores digitais de fato não são o meu forte mas se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar pode perguntar aqui que eu te respondo numa boa beleza então é isso pessoal um forte abraço a todos e até o próximo rabisco e aí e aí e aí e aí o